Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pulpe o distaçais com todo mundo parte 4. Lá do canal do Cabeça de Teia, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver a continuação dessas pulpadas que ele estará fazendo aí, mostrando pra nós, destruindo mais um pouquinho a nossa infância. É verdade. Antes disso, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arrei! Teisa poderosa, Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações, vocês já sabem, o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bão! Alexandre Mária O programa a seguir não é recomendado para menores de oito mil anos. Caraca, não é recomendado pra ninguém então. Tomara que eles consigam voltar com a cocaína. Atenção, oi! Com a cocaína? O que porra é essa? Como assim? Tá vendo ele? Não. Ele já era. Onde ele tá? Ele tá fudendo pra sempre. Mas nunca fico. Ixi. Operação puxa brinquedo. Ah. Ih, caraca. Socorro, coitado, cara. Tadinho, mané. A música é de Jojo. Rápido, entramos pela janela antes de ele voltar. Onde? Você tá doendo? O quê? Tá na hora da próxima criança. O quê? Não, 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 não pode. Oxe. Oxe. O que é isso? O que é isso? Coitado. E morreu. Com um pulpo de merda a minha cabeça de terra. Nice. Ah, amor, bacana. E Zé, eu te ensino também a levantar o pão. Cadê minha olhada? Você tá pisando no meu pão. Cara, de empurrar. Fuma só pra você. O que é isso? Caralho. Mano? Foi você, né, cabeça de batata? Pessoal, escuta. Eu vou falar de novo. Ah. De novo. Quando a mamãe limpa o cu rápido assim, ela é... Mas que porra é isso? De novo. Quando a mamãe limpa o cu rápido assim, ela é... Sempre com a gente no armário. A gente... Tá me batendo um sentimento de... Pô, de novo. Os amigos são veteranos, eles aguentam. Vai tomar no cão. What the fuck? Eu sei. Como é que tá a sua briga? Oxa. Boa, boa. É, boa. E eu, hein? Ah. Que bom. Tá na hora. Agora já tomou. E eu. Ouviram isso? Preparem as engrenagens. Põem as pílulas no lugar. Destravem as articulações. Cala, bê! Poxa, minha nó. É a terceira vez que eu vou fazer essa semana. Eu nem notei, não fico contando. Não precisa, não. Eu covo você. Ah, cala a boca. Ah, olha só. Juntou sua primeira bola de feloce. Para, ninguém se mexe. A Bonnie sempre esquece o covo. Não, ela volta a qualquer segundo. Isso vale pra você também. Eu te chudei, a pô. Tudo bem, Woody? Ela vai te escolher na próxima. Ah, que isso. Eu tô bem, sem problema. Aqui, Woody, toma. Ah, vai ser fudeu. Jéssica. Humano. Eu não quero ser o padeiro. De novo, espelho. O dono da chapelaria é o papel que eu nasci para interpretar. Vai ligar o espelho. Volta. Ah, licença, dói. Eita. Você tá sabendo que eu tô mandando todo mundo? Volta pra armário. É, eu sei, eu sei. É que eu tô preocupado com a Bonnie. Um brinquedo de vir com ela pra... Puta, que pariu. O que? Você vai arrumar confusão pra Bonnie. É, mas o jardim de infância é tão... Desenvolvente de jardins a mais... Ter um amigo com ela, passando por isso, pode ser útil. Eu me lembro que com o Andy, eu ia pra escola com ele... Aham, desculpa, Woody. Eu não quero parecer um disco arranhado, mas... Vá tomar, não pode. No primeiro dia de aula, vamos precisar de um lugar... Caraca. Então hoje, vamos tirar... Pô... Vamos usar droga! Como assim, mano? Mano... Cada um pega um chato e vamos usar o material de artesanato pra fuma. Ai... Vai se f***, hein? Que merda. Vai chorar. Sacanagem. Nossa... Bonnie! Mas que bonita! Que disseram que não deveria ter ido pra escola com a Bonnie? Ô, caraca! Esse lance de infância tá sob controle, né? Eu não acredito que eu tô falando com a Bonnie com um garfo. Ai... A Bonnie teve um ótimo dia na escola. Mas aí uma coisa muito esquisita aconteceu. A Bonnie gavou na sala. Oh, no, onde? Pessoal, quero que conheçam o garfinho. O garfinho é o mais importante pra Bonnie nesse momento. Importante? É o garfo. É, é, eu sei. Mas esse garfo, esse brinquedo é essencial pra Bonnie se ajustar ao jardim de infância. Ah, o dia... É? Meu! Oi, amigão. E aí, Buzz? Você tá bem? Eu não me lembro de ser tão puxado. É uma nova brincadeira sexual? Não. Quer que eu coma? Tu tá bom? Que isso? Caraca, mano. De quem você acha que é? O quê? Essa voz aí dentro? De quem você acha que é? Ah... Sua mãe é entrepando. Eu vou te sentar porrada. Espere. Estamos passando por dificuldades técnicas. Cadê o garfinho? Ah, não. Garfinho. Não suporto mais o que tão fazendo comigo. Fica quieto. Eu fui feito pra macarrão, salada e talvez até pudão. E depois pro lixo. Eu sou descartável. Libertai-me. Woody, eu sei qual é o seu problema. É sério? Você é igual a mim. Que porra é essa? Relaxa que vai ficar tudo bêbado. O Woody tinha lesão. Todos devíamos tempo. Por que o Woody não ficou ainda? Ah, será que ele se perdeu? Buzz, o que faremos? O que faremos, Buzz? Não vou nessa porra, nem por um caralho. Caraca. Desculpe incomodar, mas... Que isso? Não tá incomodando. É. Estávamos só fazendo... Sexo. Matinal. E olha... Mano. Encontramos vocês. Meu nome é... Hello, Honey, veganando Stephanie Smith. E esse é o meu grande amigo, Benson. Ah, Woody, é um prazer conhecer. É um prazer te conhecer, Woody. Benzão, comi ele. Ah, não, não. Você não precisa fazer isso. Oh! Como? Obrigado pela sua ajuda. Eu não vou matar um. Desculpe. Eu preciso... Eu comi tudo. Ai, caraca. Não precisa fazer isso, não. Não se preocupa. Ninguém vai ver a gente. Não, não podemos... Claro que podem. Ih, rapaz. Temos que ir logo. Não podem ir ainda. Você tem o que eu quero. Está bem aí dentro. Opa! Mas fala de você. O que é fotossíntese? Fotossíntese. O que é isso? Fotossíntese? Chuta, chuta. O que é fotossíntese? Chuta. O que é que é fotossíntese? É um aplicativo de foto. Eu também. Caralho. Eu não vejo a hora de ver a cara dele quando ele souber, gente. Buzz, meu bom e velho amigo. Buzz? Como é bom te ver. Puta que pariu. Eu estava comendo ela. Caralho. Caralho, rapaz. Que coisa assim. Olha quem pulou sobre 40 ônibus e voltou para a minha vida. De merda. Oi, Doug. Quem é o calcão? Não interessa. Nossa. Rápido, Woody. Anda lá. Você é uma falsa do caralho. Vai se fuder. Caraca. Temos um problema. Eles precisam ser retirados do antiquário. E como a gente faz isso? Beleza. Vamos ver se está tudo certo. Finalmente. Está tudo bem. A qualquer minuto a Bonnie vai perceber que a mochila dela sumiu. Ela vai lembrar que ela deixou no antiquário. E vamos voltar para lá. Está tudo certo, Bonnie? Está. Beleza. Vamos embora. Ih, canalha. Meu merda. Esse é o caminho mais rápido do carrocão. Você fez o último salto, lembra? Não. Exatamente. O Doug Cabum nunca repetiria uma façanha. Não. Ele nunca faria isso. Não, não, não. Que brinquedo consegue saltar por 10 metros até aquele... É. Isso aí. Só o Cabum consegue. Ah, cara. Eu consigo. Se alguém consegue, é você. Consigo até de confeixada. Claro, você... 3, 2, 1, 0. Ai, que delícia. Ih, caraca. O Woody é um brinquedo perdido? Ele não está perdido. Não mais. Ao infinífua. Ao infinífua. Muito bom. Oh, shit. Obrigado pela boa. Que isso? What the fuck, bicho? O que você fez? O que você fez? Eu entendi, multiverso. Oi, pessoal. Aqui é o Cabo e... Olha o cara aí. Quero agradecer a todos vocês que conseguiram acompanhar o final dessa saga aqui. Mas por que aspas, cabeça? Então, porque dá pra aproveitar bastante coisa desse filme e de outros também. Por exemplo, o coelho e o patinho. Eu não coloquei nesse poop aqui. Mas precisando fazer poop com eles e com o Buzz Lightyear também. Então, não acabou, sabe? O Woody está sai sim. Por favor, pessoal, para. Eu não aguento mais fazer o Woody. A não ser que a Pixar faça um outro Toy Story. 5. Pior que vai. Por favor, não faça isso. Mas só com o Buzz. Esse vídeo também tem bastante easter eggs escondidos. Então, dá uma olhada direitinho aí. Que é um futuro da hora que está vindo aí, tá? Presta atenção nos vídeos anteriores também. Que está um ligado com o outro. Então, dá uma olhada direitinho aí. Quero agradecer também os reacts, né? Pô. Quero em TV, Damiani, mais um vídeo, Janela da Rua, Noob, Reagindo. Pô, galera, obrigado de verdade, tá? Que lindo, agora chegou aí. Vem aqui também aproveitar esse finalzinho de vídeo para pedir o like de vocês e para compartilhar, tá? Porque o YouTube quer comer meu cu. Então, eu criei um canal secundário, Cabeça de Saz. Segue lá. Eu posto algumas coisas aleatórias. Às vezes, spoilers de vídeos. Então, se puder compartilhar com um amigo seu e deixar um comentário aí. Pô, vai me ajudar bastante. Quero avisar também que estou online quase todo dia lá na Twitch. Aliás, estamos online agora, olha lá. É Teioso Underline. Mais uma coisinha antes de eu liberar vocês. Estamos com a loja, tá? E estamos vendendo camisetas, olha lá. Do Toy Story. Na verdade, a gente estava, né? Porque Neymarzinho, Tony Stark. A galera toda comprou a edição limitada. Então, só sobrou a garota do cafezinho por enquanto. Mas não se preocupa que vai lançar novas estampas lá, tá? Mas como você tem? Onde é que eu vejo essas estampas? Para ficar sabendo, eu só me sigo no Instagram, tá? É Teioso também. Lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Eu posto uns negócios engraçados, às vezes. E vou avisar quando lançarem as novas camisetas, tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu fiz. E é isso. Aqui é o cabeça. Valeu. Valeu, uai. Valeu. Valeu. Tá, poxa, minha irmã. Bom, tá aí, gente. Final de saga aí do Woody Sassais com todo mundo. Acho que esse foi o último quando ele falou, né? Bom, mesmo assim, se vocês quiserem outros vídeos dele, é só deixar nos comentários. E aí vocês me falam aí, né? Um dos legais para a gente assistir, tá bom? Tem ele, tem o Torizuomo. Tem vários canais legais aí que faz poop. Então eu quero acompanhar com vocês essa saga que eu estou trazendo essas semanas aí para vocês de poop, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction, tá bom? De novo destruindo a nossa infância. Mas é normal. A gente perdoa. A gente perdoa porque dá para dar uma risada boa, bagarai. Quer dizer, às vezes... É verdade. Então é isso, Muitos. Muito obrigado por terem ficado comigo até aí. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo está lá na descrição. Por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Deixa like caso tenha gostado, tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.